Foi pago esse ano. Então eu acho que nós podemos priorizar. Aí eu acho que é fundamental a presença do secretário de Finanças. Porque aí, Fernando, por vez pode-se pagar aquilo que está na lei e eu pagar esse ano a data base dos servidores. Mas esse número é o que está aqui. Diferente do que está orçado, está maior.